Oi gente, esse é o novo vídeo com a participação especial de Gerardo, você é presente? Oi, Gerardo, ele vai estar cantando aqui uma música para vocês, Fruta e Pé, do cantor Répe, Chilean artist, sim, e vamos apresentar Enlou Kulele, eu misturando já português e espanhol, vamos? Quando me dormi, soñei contigo, pero o melhor é que estás aqui, com a boca aberta, dormi na pata suelta, era um bom sonho, mas prefieras estar aqui. Tente calentito, fruta, banho e café, para tomar desayunito. Quando me despertaste, tente calentito, fruta, banho e café, para tomar desayunito. Quando me dormi, paris, feliz como reina, para este país, deje de mentirse assim. Tente calentito, fruta, banho e café, para tomar desayunito. Quando me despertaste, fruta, fruta, banho e café, para tomar desayunito. Tente calentito, fruta, banho e café, fruta, banho e café, fruta, banho e café, fruta, banho e café. Tente calentito, fruta, banho e café, para tomar desayunito. Quando me despertaste, fruta, 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 banho e café, para tomar desayunito. Tente calentito, fruta, banho e café, para tomar desayunito. Oh, Oh, Oh Oh Oh, Oh, Oh Oh, Oh, Oh Oh, Oh, Oh Isto! Tchau, tchau.